A evolução da informação chegou e o jornal West Notícias mudou para ficar mais perto de você. Encontre o seu West Notícias em padarias, bancas, supermercados, lojas de conveniência e até mesmo nos semáforos. E na versão digital, você terá acesso à edição a partir das 21 horas do dia anterior ao da circulação. E também as últimas edições para reler, imprimir e compartilhar o conteúdo. Não importa onde, no papel ou na tela, West Notícias leva sempre o melhor conteúdo até você. Ligue e anuncie 32290300.